Tô aqui, pensando em alguém Será que esse alguém está pensando em mim? Um lado dói, o outro chora Um sente falta, o outro implora Um ex que já passa a vez Nessa relação sofrem dois, onde tem três A melhor coisa do mundo é o coração vagabundo Que engana todo mundo, mas o meu é bobo Somos dois idiotas que não estão juntos Porque sofrem um por ti e tu sofrem por outro Tô aqui, pensando em alguém Será que esse alguém está pensando em mim? Um lado dói, o outro chora Um sente falta, o outro implora Um ex que já passou a ver Tô aqui, pensando em mim